Fala aí, pessoal firmeza, aqui é o Matheus. Alô, galera, eu sou a Ana. Fala, galera do cigaroto, tudo certo? O que vai abrir? Salve, salve, galera do YouTube. Aqui quem fala sou eu. Fala, galera, beleza? O que quem fala é o Coelho. E bom, galera, a gente tá começando o nosso primeiro episódio da nossa série Pulando com inscritos! Cadê a animação de vocês? Tá todo mundo dormindo, vamos acordar, pessoal. E galera, eu trouxe aqui pra gravar comigo a Ana. Fala um oi, Ana. Oiê. Tá falando baixinho por quê? Porque eu tô com vergonha. Tá com vergonha? O Eric e o Coelho já foi fazer o parkour, cadê a Brenda? Ah, eu já fui, né? Eu tô aqui, eu caí. Oh, mas já é assim, já, vocês vão tudo na frente. Ah, Ana. Não, não, tem que esperar. Ah, eu aqui, poxa vida, então eu me descerava atrás. Não tem que esperar nada não, não tem que esperar nada não. Não, ai, velho, eu sou muito ruim, vocês têm que me esperar. Ah, eu tô junto com o Coelho aqui, ó. Não consigo ir nem na escada. Não consigo ir nem na escada. Não consigo ir no rei disso? Ai, cara, mano. Ah, velho, eu não tô conseguindo fazer o parkour do Sonic, eu tô bem triste. Olha esse Eric, que mó viciado, mano. Se você tá triste, eu tô com o lag. Eu nunca entrei aqui, gente, então olha só, não me julguem. Pobre, você tá na minha frente. Eu não consigo passar o parkour de quatro... O parkour do quê? Quatro bloco. Quatro bloco? É, ele é na frente. Mano, olha essa brilha muito viciada. Se eu não conseguir fazer nada da gravação, é o lag que a gente não convidou. O lag, você tá lagado? É, sabe aquele retardado? Mano, eu não consigo passar esse Sonic, velho, eu juro pra vocês. Olha a Ana caindo aqui na escada. Eu vi esse tombo, deixa eu ver a Ana fazendo parkour. Ah, para, Matheus. A Ana não passa do primeiro. Para, Matheus. Não, vai, vai. Vai, pula, Ana, vai. Não, 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 não. 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 Caraca, você já tá na nuvem já, mano? Xiu, caí. O que que o Matheus falou que eu não escutei? Já tá na nuvem. Olha lá, a Ana conseguiu. Ah, bate a cabeça aqui. Olha, o coelho tá chegando. Vem, coelho gamers. Ai, coelho gamers. Ah, coelho gamers caiu. Não, eu sou, não, me chamo de cinquenta e setezinho, melhor. Como? Cinquenta e setezinho. Cinquenta e setezinho? É, por quê? Porque no final... Ah, a Brenda já terminou o parkour? Sério isso? Não, eu tô atrás de ti. Eu caí. Aquele pula é muito difícil, mano. Gente, como é que pula pra essa escada? Agora eu tô na tua frente. Quem será que vai terminar o parkour primeiro, hein? Sabe como se pula apertando espaço? Ah, é mesmo? Uau. Sabia não. Sabia não? Será? Deixa eu testar. Matheus, Matheus, me filma. Você já tá no final. Ah, mentira. Brenda, volta aí. Galera, a Brenda foi a vencedora. Não foi não. Tô louco, meu mouse parou. Agora eu vou voltar pra fazer de novo. Gente, eu não tô com a... Ah, Brenda, não vai. Vamos ver quem será o segundo colocado. Ah, vai ser o Matheus, né? Será? Eu acho que não, hein? É, tá cheio de parkour e tal. Tô melhor que o Matheus? Eu nunca bebi parkour. Não, eu tô horrível, mano. Esse parkour do Sonic aqui eu não treinei, velho. Mano, quem tá chegando aí? Eu tô chegando na escada. Ah, eu ainda tô na escada. Ah, eu não passo do primeiro bloco do negócio, tá ligado? Eu vou passar do Matheus. E agora pra onde eu vou? Ah, sai daqui, Brê. Show. Ah, não! Eu caí, velho. Olha que merda. Você ficava me dando pressão. Ui, passa aí. Não, pode fazer pressão. Show, satanás. Conseguiu? Não! O Eric caiu na nuvem que eu vi. Show, satanás. Só a Brenda que ganhou aqui o bagulho. Eu não sei a dona, não, sério. Agora é a disputa pelo... Eu queria falar, não, mas ela é dona do servidor, viu? Por isso que ela passou. Olha a dona do servidor. Ah, Deus. Cai. Mano, é... Esqueci que eu ia falar. Não. Cai de novo. Eu só sei que eu queria ficar pelo menos em segundo nesse parkour aqui, velho. Mas tá difícil. Não, Matheus. Vai, Matheus. Vai, Matheus. Eu quero ficar de bom tamanho, tá? Vai, Ana. Vai, Ana. Nossa senhora. Tá muito bem. Desse jeito eu não consigo nunca. Cara, se eu... Se eu ficar em segundo lugar... Não, pelo menos se eu ficar... Antes que o Matheus... Eu acho que eu vou ficar em último. Ah, é isso. Você pode se considerar ruim. Exatamente. Não, você é um péssimo ruim é pouco pra mim. Não, vocês aí estão sem lag. Vocês têm que estar na minha pele aqui, velho. É, você tá lagadão, então. Tá aí. Mano, esse pulo aqui não dá, velho. É daquele bloco ali. Mano, eu tô parecendo a Ana, velho. Eu não tô conseguindo. Pera, já sei. Eu tenho que me concentrar. Não, mano. Cai nessa nuvem. Maldita. Tá bugando sprint, velho. Ixi, tá complicado essa situação aí. Corre pro contra, tio. Aí não burro. Opa, consegui. Eu estou na cola da Brenda. Tá na cola. Vem, Brenda. Me espere, Brenda. Não, não. Cara, eu vou chorar. Ai, mano. Tô chegando, galera. Ah, não. Eu bati a cabeça no bagulho de luz. Ah, mano. Você tem que ir pulando na diagonal, senão você bate a cabeça. Que merda. Eu não tinha visto isso. Ah, ninguém me chorou. Eu caí na tipo... Mano, eu caí na nuvem de novo, velho. Matheus, me dá um PC. Euxi, não tem nem pra mim. Ah, então tem o seu tal do PC da cruxa, certo? Eu tenho, porque são 1 e 3 ali. Só preciso de uma placa de vídeo. Ah, o meu também é 3. Gente, cheguei aqui. O que que eu faço? O meu é 5. Oh, bitch. É impossível, cara. Não. Gente, o que que eu faço? Eu tô me deixando auxílio, galera. Não, sério. É impossível. Onde você tá, Eric? É até a final, vinha. Olha só. Tô te vendo. Vai, Eric. Dá um pulo aí. Vamos ver se consegue. É. Será que você vai ser o segundo colocado? Nossa, eu não pulei. Aham. Conseguiu. O Eric foi o segundo colocado. Quem será que vai ser o terceiro? Eu. Só que não. Coelho Games, Ana ou eu. Eu vou fazer o terceiro colocado. Eu vou fazer o terceiro colocado. Ah, será? Ah, o quê? Ah, velho. Eu tô achando que eu vou ficar em último, galera. Eu não quero ficar em último. Eu não quero. Não. Sai da minha frente, por favor. Droga. Mano, eu não consigo. Não tem como pular naquilo ali. Vem junto comigo, Matheus. E, galera, foi o Eric que deu a ideia desse mapa, tá? Ele falou assim, ah, esse daqui é o mais fácil, que não sei o quê, bababá. Ah, mas tem um monte de bacana pra ver a cabeça. Ó, vem. Ele falou, esse é o mais fácil, do Sonic. Ele falou que joga aqui direto. É o mais fácil, eu não tô zoando, não. Eu, por mim, o mais fácil é o primeiro, mas tudo bem. Eu não sou tão ruim assim, gente. Ah, velho, eu bati a cabeça de novo naquele bagulho de luz, mano. Ô, Matheus. Na glowstone? Na glowstone, é. Eu bati de novo a cabeça na glowstone. Eu tô muito triste. Eu falei, você tem que ir na diagonal, ver onde não tem glowstone em cima da sua cabeça e pula. Sim, eu vou fazer isso agora, cara. Eu tô errando as coisas. Eu vou fazer isso agora porque eu tô acostumando com o parkour aqui. Valeu, Matheus. Tirei o lag. Droga, não tô, não. Tirou o lag? Tira as pessoas que dão menos lag. Expou seu lag. Agora, será que você vai ganhar o terceiro blocado? Valeu, pelotidinha. Agora... Ih. Agora eu sou melhor. Eu não vou tirar as pessoas porque eu quero... Vamos ver, então, quem vai chegar em terceiro lugar aqui no negócio. Matheus, eu sou o meu. Matheus, se tu não ficar pelo menos em terceiro, tu é horrível. Eu sou horrível. Você não é, não. Eu nunca falei que eu sou bom. Ah, você falou assim? Onde que eu falei? Série com a Bibita, o papo é todo. Ah, ele fala zoando, gente. É óbvio que eu falo zoando. E se eu estiver zoando aqui também, me dando uma de ruim? Ah, aí... Ah, então agora você já foi. Ah, droga, velho. Eu não vou conseguir chegar no final, sério. Cara, como é que pula pra essa... Eu vou desistir, galera. Aquele negócio ali. Mano, eu vou desistir desse parkour, sério. A Brenda, como você faz isso? A Brenda, você é hack. A Brenda e o Eric é hack, mano. A hack. Ô, Ana, você tá conseguindo? Como é que faz isso, Matheus? Tá conseguindo, Ana? Não. Eric, tu fez em quantos segundos? Também o Eric deve jogar isso aqui há cinco anos atrás? Eu fiz em... Trinta e cinco. Onde que veio o segundo? Olha, foi mais rápido que ele. Não tem como pular nisso. É, quando você termina, aparece o segundo que você fez, Matheus. Ah, saquei, saquei. Eu fiz em vinte e cinco. Caralho! Essa Brenda é muito viciada. Ela joga todo dia aqui também, que eu tô ligado. Mano, sério. Eu não tô conseguindo passar do primeiro pulo agora, galera. Você é trouxa. Nem eu, nem eu. Porque eu caio pra trás. Você viu, você é com... Com vitrata. A Ana vai dar... Ela vai pra trás e ela cai. Ah, véi, não tem como, véi. Não tem, não tem como. Coelho, você conseguiu chegar aonde? Não, onde você tá aí falando, Matheus? Eu não consegui chegar em nenhum lugar ainda. Você não passou do primeiro? Eu não consigo pular nisso. Eu não consigo. Véi, eu não consigo pular pra aquele bloco. Eu não consigo pular pra aquele bloco embaixo da nuvem, véi. Matheus, cadê tu? Eu tô tentando pular na nuvem aqui, maldita. Consegui, calma. Muita concentração nessa hora, galera. Agora, olha pra cima. Aonde não tem glowstone. Eu não consigo chegar lá. Aonde não tem glowstone. Isso. Vou caminhando de camarões. Tô conseguindo. Nesse último. Boa. Ih, cheguei. Ah, moleque. Aleluia. 38 segundos. Eu falei que ele ia ganhar em terceiro, né, gente? Gente, alguém me ajuda? Como que pula nisso, Brenda? Bingo. Tá. Agora... Ih, caramba, hoje tem outro sem querer, véi. Peraí, qual que a gente tá mesmo? É não o Sonic, né? Amiguinho, era a minha textura. Cadê o Sonic, mano? Sumiu. É, tem dois lados, né, da parede. Abre ele é o Sonic daqui. Achei o Sonic. Haha, moleque. Agora, quem... Eu preciso pular lá, gente. Quem que falta aí? Falta o coelho e a... Falta a Ana. Não, não, não. Tá de coelho com a minha cara, véi. Ó, é o seguinte, vocês vão ter mais dois minutos. Ó, pode fazer um desafio? Quem ficar em último, paga um desafio? Ah, não. Eu sei que eu vou ficar em último. Eu acho melhor, não. Não, vai, vou fazer desafio. Eu já fui. Tá, calma aí, vou mudar a textura de novo. Ó, é a Ana e o coelho. Ah, não, você é louco? Vocês têm um minuto a partir de agora pra terminar o parkour. Não, calma, deixa eu trocar a textura. Vai, pode valer agora. Já tá valendo, já tá valendo. Vocês têm um minuto. Eu tô contando aqui. Eu, o Eric e a Brenda terminou. A Brenda ficou em primeiro aqui no negócio, mitou. Não, não tem como, eu tô me estressando. Eu acho que não tem como mesmo, não. Eu consegui, galera. Eu demorei, mas consegui. Eu já devo estar em sete minutos, não sei o que. Dez. Nossa. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar de novo aqui mais uma vez. Eu acho que eu tô pegando as manhas. Eu também tô tentando mais uma vez, mas é difícil. Droga, eu não peguei as manhas, não. Brenda, calma, pera, me espera. Vamos lá, galera. Dez segundos. Será que alguém vai conseguir? Não. Ah, eu acho que... Você tá pensando que eu sou o quê? Eu acho que empatou. Tá pensando que eu sou o Sonic? Empatou os dois minutos. Eu acho que empatou, galera. Eu não sou o Sonic, não. É, já era. Aí empatou, empatou, empatou. Não tem como. A Ana e o coelho são muito ruins. Parabéns. Vocês ficaram com... Ah, obrigada. Eles são grandes nada. Vem aqui no começo, aqui no comecinho. Ai, como é, Matheus? É só ficar na água. Tá com a atenção. Aqui dentro da cabine, gente. Da cabine. Oi, tubarão. Dentro da cabine, azul. Cadê vocês? Aqui. Falta o coelho. Cadê você, coelho? Tô aqui. Coelho, o que você quer dizer sobre isso? Nada. Nada? E você, Brenda? O que você quer dizer sobre isso? Você foi a vitoriosa. Eu sou muito boa. Muito boa. Eu só digo tchau. E você, Ana? Eu só digo que eu tô muito triste. E você, Eric? Só isso, gente. Eu tenho que dizer que a gente foi muito bonito, né? É, o Eric mitou também. Ficou inseguro. Mas a Brenda mitou demais, velho. A Brenda não tem comparação. Ah, eu tenho que ver isso aqui todo dia. 25 segundos. É. Mas, galera... Vocês combinaram e a Brenda ficou treinando aqui só pra... Pois é. Mas, galera, esse vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, o que tem que fazer, galera? Clica no gostei. Deixa o like. Deixa o like aí no vídeo. A gente vai adicionar os favoritos. É. E se você não for inscrito, se inscreva no canal. O canal de todo mundo vai estar aí na descrição. Vocês tem canal, né? Todo mundo tem canal? Eu tenho, né? Sim. Eu tenho. Tem? Sim. É só... Acho que é a Brenda que não tem. A Brenda tem. Eu tenho, sim. Todo mundo tem canal, então o canal de todo mundo vai estar aí na descrição. Dá uma passada lá que é nóis, tamo junto. Então é isso, galera. Compartilha o vídeo também pra ajudar na divulgação. É nóis. Valeu, falou e fui! Fui! Tchau! Tchau! Yuppi!